Caldo de frango, receita quentinha para fazer em dias frios. No liquidificador, adicione 800 gramas de mandioca cozida, 170 gramas de milho, 1 litro de leite e bata muito bem. Se quiser a lista de ingredientes e o passo a passo detalhado, eu deixei aqui nos comentários. Em uma panela, adicione 150 gramas de bacon picado e deixe fritar. Acrescente uma cebola picada, 4 dentes de alho, páprica a gosto, pimenta do reino, sal a gosto e misture bem. Adicione meio pimentão vermelho picado, meio pimentão verde, 1 tomate picado, 3 folhas de louro e misture novamente. Agora adicione 500 gramas de frango cozido e desfiado e misture bem. Despeje a mistura do liquidificador e mexa até chegar no ponto desejado. Se preferir, você também pode acrescentar um pouco de água. Eu quero mandar um grande abraço para Maria Alice, de Florianópolis. E para Helena Camargo, de Belo Horizonte, muito obrigado por nos acompanhar em mais uma receita. Finalize com salsinha e cebolinha a gosto. Experimente fazer essa receita aí na sua casa. Tenho certeza que a sua família vai adorar. Um beijo e até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.